Música Fala galera Hoje eu estou aqui para ensinar a música Feira de Mangaio do grande mestre Sivuca Essa é uma música muito conhecida E eu vou estar aqui mostrando Passo a passo, tá bom? Lembrando que essa vai ser uma versão Um pouco mais simplificada, ok? Nos baixos Eu vou estar mostrando algumas levadas Que você pode estar fazendo, tá bom? E ela vai ser totalmente de forma Instrumental Quem tiver a melhor performance dessa música Vai ter o seu vídeo postado No nosso canal do Youtube Para você participar é bem simples Basta você gravar esse vídeo Postar no seu Facebook e Instagram E marcar a gente com a hashtag Desafio Fiz Harmônica Então você marca a gente lá no Arroba Fiz Harmônica Cursos E o vídeo com a melhor performance Vai estar aqui no canal Então participe! E lembrando, se você gostar desse vídeo Não esquece de se inscrever neste canal Para você receber os conteúdos novos Já deixar aquele like Tá bom? E compartilhar esse vídeo Com os seus amigos Vamos lá? A gente vai começar pelo teclado Primeiramente E a primeira frase vai ser essa Ou seja, eu comecei aqui no quarto dedo No Lá E vai fazer Lá, Sol, Fá, Mi, Mi Tá bom? E aí vai fazer esse padrão Sol, Fá, Mi, Mi Sol, Fá, Mi, Mi Lá, Fá, Mi, Mi Lá, Fá, Mi, Mi Falando em dedos 4, 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 1 4, 2, 1, 1 4, 2, 1 Beleza? E aí seguindo Vai fazer o arpejo de Mi 7 Mi Sol sustenido Si E Ré E o Ré tem que cair com o quinto dedo E aqui você vai fazer essa cromática Ré, Ré, Bemol Dó, Si, Dó Depois Lá, Mi, Dó, Lá Lá, Mi, Dó, Lá 1, 5, 3, 1 Ok? Vamos até aqui? Bom, agora a próxima frase você tem duas opções A primeira é você fazer somente em terças, dessa forma Pegando aqui embaixo Mi E Sol Ré e Fá E o Si sozinho Aí você pega esse padrão e sobe uma tecla Ré e Fá Dó e Mi E o Lá Então Aí sobe mais uma Vem até aqui, ó Si e Ré E aí você faz o arpejo de Mi Sete de novo Só que aí você termina no Lá Então de novo Bom, essa frase Você também pode fazer assim A terça que eu peguei aqui Eu dobro O Sol Oitavo, né? Ó É só um charme a mais, tá bom? Pro acorde ficar mais cheio Só que aí você vai ter que tomar cuidado Porque esse polegar tem que subir bem rápido A não ser que você troque a digitação Tá bom? Tem outras formas também, né? Fazendo por acordes Aí eu peguei o acorde inteiro, né? Mas é opcional E aí depois dessa frase Você pega do Lá Lá, Lá Terceiro dedo por cima Sol, Fá, Mi E essa frase vai fazer o uníssono com o baixo Que eu vou ensinar mais pra frente E repete E aí na segunda vez Você para aqui no Lá Tá bom? Então eu vou recapitular tudo agora Bom, agora em relação ao baixo Você pode fazer várias levadas E aí eu recomendo Você apenas focar em uma, ok? Que pode exigir na parte da coordenação motora E eu vou mostrar aqui as opções É o seguinte A primeira opção É essa levada Que é essa daqui Que é a mais conhecida Ok? E nessa música eu só usei Mi 7 Lá menor Ré menor Tá bom? E aí só pra não ter dúvida Meu baixo aqui tem 140 baixos Então desconsidere essa primeira coluna Então aqui são os contrabaixos Baixo fundamentais Aquares maiores Menores Sétimo e diminuto Tá bom? Então meu Mi é esse Então essa é a primeira levada Agora a segunda levada É essa daqui Então essa levada é assim Que é a levada de foco Eu já ensinei em vários vídeos Também tá disponível no meu curso Com mais detalhes Mas basicamente ela é assim Essa levada aqui Ela fica muito mais swingada Mas como eu falei Ela vai lhe exigir mais Então pra você que tá no intermediário Tem que tomar cuidado Pra ver se realmente você tá preparado Tá bom? Eu recomendo fazer da outra primeiro E aí depois você faz essa migração Ok? E além disso Vai ter as variações Vai depender também da harmonia Porque tem uns acordes a mais Que você pode fazer Mudar a rítmica em alguns aspectos Por exemplo Você vê que eu aproveitei Essa levada de foco Eu segurei a última nota Em vez de fazer Eu faço E é claro Aproveitando das inversões Dos acordes Beleza? Mas aí é claro Que isso aqui é só recomendado Para os mais avançados Tá bom? E aí como eu falei Tem esses três acordes Se você quiser acrescentar Um pouco mais Você pode fazer aqui Depois que vem pro Ré Na original Do Ré Vem pro Lá menor Normal né? Mas aqui você pode fazer isso Ré menor Si meio diminuto Lá menor com baixo em dó E depois o Lá menor Então você vê que Apareceu dois acordes novos aí E em vez de você cair Direto pro Mi7 normal Faz um Si meio diminuto Que é o 2, 5, 1 Ou você só inverte o Mi7 né? Mi7 com baixo na quinta Mi7 com baixo na terça E Lá menor Tá bom? Então são essas opções Para deixar A música ainda mais bonita Ok? Então resumindo E aí tem essa frase Lá, Lá, Sol, Fá, Mi Que faz o nisso né? Depois do Mi7 Aí você tem a opção De começar com o dedo 2 Ou com o dedo 3 Aí Sol Quarto dedo Quinto dedo do Fá E o Mi aqui nos contrabaixos E volta o Lá menor E além disso Você pode usar até A levada de choro Para dar um forró mais Sambado Por exemplo assim Que é o choro Só que eu enfatizo a nota Só lembrando pessoal Que se você estiver curtindo esse vídeo Não esquece de deixar aquele gostei Tá bom? Para fortalecer o canal Então agora vamos usar a parte cantada E como eu falei Vamos fazê-la de forma instrumental Vou ensinar ela mais simples aqui Só para você ter ideia A gente vai começar aqui Nessa nota Mi Vai fazer a seguinte frase Então Mi, 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 fá, mi, ré, si, ré, fa, 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 mi, mi, ré, ré, dó Deixando os dedos aqui posicionados De novo Ok E aí Mais pra frente do vídeo eu vou estar mostrando ela um pouquinho melhor Mas basicamente são essas notas Tá bom? E você faz isso duas vezes Aí a segunda frase vai ser essa Então eu comecei do Lá Faz duas vezes Estão juntando essas duas frases? Estão juntando essas duas frases E só lembrando que como essa parte é cantada Geralmente o canto sempre tem uma melodia mais livre Então na parte instrumental você não necessariamente precisa seguir rigidamente as mesmas notas Você pode fazer algumas variações Então isso daqui é apenas uma recomendação Ok? Então até aqui é antes do refrão Agora se você quiser aprimorar um pouquinho isso O primeiro passo seria colocar os acordes Já que tem muita nota repetida Estou pegando o acorde de Lá menor E aqui eu deixei solto É um exemplo Ou pode fazer aqui Aí Mi7 Com a nona menor E Lá menor com sétima Tá bom? Então só usei esses dois acordes E esse recurso é o que a gente chama de chord melody E a gente caminha com a melodia junto com o acorde Tá bom? E como tem muita nota repetida Não faça assim Tenta ligar mais as notas Na segunda parte também Eu sempre enfatizo a nota da melodia Dó, 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 ré Nessas duas notas soltas E completo com o Lá menor Então E o refrão Comece com o dedo 2 aqui no Mi E eu pego esse padrão e subo uma tecla Subo uma tecla Depois eu faço esse arpejo Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Lá, Si, Sol sustenido, Lá De novo Se for com os acordes É só você observar na hora o acorde que está sendo executado E preencher Por exemplo Aqui é o acorde de Lá 7 Aqui é o acorde de Lá 7 Aqui é o acorde de Lá 7 Beleza Essa é uma recomendação É claro que dá para fazer muito melhor do que isso Mas já é um bom início Tá bom? Bom, agora em relação aos baixos da parte cantada É o seguinte Vamos ter praticamente os mesmos acordes Lá menor E Mi 7 Tá bom? E aí você pode acrescentar talvez o Si midminuto Antes do Mi 7 Beleza? Mas basicamente são esses dois acordes Que vão permanecer nessa parte E aí quando entra no refrão Vai fazer essa linha Lá 7 Ré menor Sol 7 Dó maior Fá maior Ok? Do Lá 7 você vai descendo até o Fá maior Aí volta o Ré menor Mi 7 Lá menor E repete Lá 7 E dá para aprimorar? Lógico Antes desse Lá 7 Você joga o Mi midminuto Para fazer o 2-5-1 Para Ré menor Que inclusive Esse assunto eu já falei em diversos vídeos aqui Vou deixar no card aqui em cima E também na descrição Que é a utilização do 2-5-1 Tá bom? Assista lá Então Seria isso, né? Aí aqui você pode fazer assim Ré menor Com baixo em Dó Sol 7 Com baixo em Si De novo E aqui é o seguinte Em vez de você Do Fá e para o Ré menor Você pode fazer Fá Indo para o Si midminuto Também funciona Por quê? Porque aí você vai fazer o 2-5-1 Que é a mesma história Tá bom? Então Então Para finalizar esse vídeo Eu vou estar tocando aqui Ela por completo E Vou estar também Tocando aqueles acordes Que eu recomendei Tá bom? No baixo Eu vou estar variando Nas duas levadas Vamos lá? Eu vou estar aqui no finalizar Música 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 E aí, para finalizar essa música, a gente vai fazer isso daqui, ó. Música Vamos chegar até aqui, mais ou menos, né? Si, Ré. E depois eu vou fazer essa escala cromática. Música Fá, Fá sustenido, Sol, Sostenido, Lá. Música 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 E o acorde final, que é um A menor, com sexta e nona. Música Dó, Mi, Fá sustenido, Si. Música Ou você pode fazer com a décima primeira aqui embaixo, ó. Música Tá bom? Tem várias formas. Música Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos, deixe aquele like e se inscreva nesse canal para você receber mais conteúdos como esse, tá bom? E, lembrando, se você quiser estudar acordeon ou começar do zero, recomendo você fazer o meu curso online através da plataforma www.fisharmonica.com.br Lá, você fazendo assinatura, você vai ter acesso a todos os meus conteúdos para acordeon. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então acessa lá. Um abraço. Música